O que ela, a Nena, mais aprendeu com Deus nesse tempo do CF&I? Eu te amo, meninas! Obrigada, eu te amo! Eu te amo, meninas! 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 Quando vem pra Nagarama? Pra mim, Nagarama é o nome de algum sorvete. Você é um sorvete? Por que? Gente, Nagarama é uma cidade no Japão e eu pretendo muito ir pra essa cidade nesse verão. Eu também! Então, convide que eu vou, vou estar lá! Eu pretendo ir pro Japão algum dia na minha vida, Josi! Vamos fazer uma tour da Nena, gente! E da Megume! Convide nós aí! Estamos aí! Pro reino de Deus! Anatawa Subarashi! E ela já pode vir na pão! Shua Subarashi! Shua Subarashi! Tem que ensinar direitinho! Ohaio! Ohaio! Arigatou! Arigatou! Então, a próxima pergunta... Aqui a gente tá fazendo tudo muito espontâneo. Mas a próxima pergunta é... Um sonho que vocês querem realizar? Uau! Você primeiro! Vocês já sabem? Não, pode ser você! Ai! Um sonho que eu quero realizar... Vim pro Ocefenay, já foi um sonho muito grande, assim... Que eu nunca imaginei que ia se realizar, porque... Na minha realidade, financeiramente... Na minha realidade espiritualmente... Tudo falando assim... Eu era muito imatura na época... Não conseguia me visualizar... Não tava preparada... Em questão de falar inglês, sabe? Pra estar estudando a Bíblia em inglês... Ela tá respondendo a minha pergunta, tá? Porque ela falar vale pra mim também! Então... Pra estar aqui é um milagre muito grande... E é um sonho muito grande também... Mas é um lugar que a gente... É... Encontra direções pros nossos sonhos... E... O que Deus fala muito no meu coração mesmo... É voltar pro Japão... E evangelizar a nação japonesa... É... Independente de brasileiros... De japoneses... Ou pessoas que falam a língua... É... Inglesa? Inglês! A americana! É... A língua americana... Então... Não sei... Claramente... Assim... O que vai ser... O que vai acontecer... Mas esse é o meu desejo... De evangelizar o Japão... As nações... É... E contagiar com o reino de Deus... Com o amor de Deus... E é isso aí! O meu maior sonho... É casar... Com o Lucas! Mas eu já vou realizar... Então eu vou falar outro... Fala outro... Esse já tá quase realizando... O meu maior sonho... Eu acho... Um dos maiores sonhos... Depois de ir pra Disney... É... É pra... Eu acho que... Envolve com essa coisa... De estar no centro da vontade de Deus... Então Deus tem colocado muitos sonhos... Dele em mim... Sobre música... Sobre... Pregar o afungelho através da música... Sim... E eu acho que... O meu maior sonho... Vai ser quando eu... Tipo... É... Estar lá... Em algum lugar... Cantando... Levando a palavra de Deus... E sentir plena... Sabe? Tipo... Ai... É isso! Porque muitas vezes... Quando eu canto... Eu tenho a sensação... Tipo... É isso que eu nasci pra fazer... E acho que meu maior sonho... É continuar vivendo isso... Não deixar que a rotina... A obrigação... Não atrapalhe... Que eu sempre sinta esse frio na barriga... Essa sensação de... Estou não sendo a vontade de Deus... Acho que esse é o meu maior sonho... E ter filhos, óbvio... Oh... Quantos filhos você quer? Quando eu tá um... Japonês... Ela quer um japinha, gente... Você acredita? Ah... Uma coisa bonita que você tava falando... Assim... Tipo... Se sentir plena no que você tá fazendo... Eu acho que é tipo... Você já sabe o seu chamado... Sim... Então tipo... Isso ajuda bastante, né? Tipo... No meu caso é falar... O amor de Deus... É a mesma coisa... Mas quando a gente faz algo que a gente ama... Que Deus chamou a gente pra fazer... A gente se sente muito plena... Assim... Tipo... A gente tem aquela convicção... É isso... Mas o que seja uma coisa pequena assim... Para as outras pessoas... Você sabe que foi pra isso que você nasceu... Nasceu... Sim... Então é muito importante saber o que que... Tem assim dentro do seu coração, né? É... Tem mais? Tem mais... Vamos lá... Ah... Vou descer isso por último... Qual conselhos vocês dariam... Para quem quer entrar no CFNAI? Ora muito! Não, mas é sério... É verdade... O CFNAI pra mim foi regado de muito choro... Hum... É... Tipo... A semente... Sim... Foi no meu quarto em oração... E ela foi crescendo por causa das minhas lágrimas... Bem forte, eu sei... Mas ela só floresceu... No secreto... Tipo assim... Só aconteceu de tanto orar e... Hum... Acho que as minhas lágrimas eram a água que regava a semente... Sabe? Então... Ora e... E se for o sonho de Deus... Eu tenho certeza que não há impossíveis pra Deus... Porque nós somos provas... Nós somos provas... Do impossível... Então tipo... Se ele trouxe... Me trouxe... Nos trouxe... É porque ele pode trazer também... Tendo dinheiro... Pode ser rica também pra vir no CFNAI... Mas no nosso caso foi um pouco diferente... Então... Então... É isso... É... Acho que é a mesma coisa... Hoje a gente teve um culto de adoração aqui... Que é duas horas... Só louvando... Só cantando... 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 E é muito lindo... Foi muito gostoso... Chama Night of Worship... Pra você que é a Mary Connor... Se você não é... Você aprende agora... Hum... Então aí... Esse momento assim... Veio um... Sabe aquele sentimento de gratidão... Falei... Nossa... Isso... Tá aqui... No CFNAI... Era um sonho tão grande... E hoje eu tô aqui... Já vai fazer... Esse é o meu terceiro semestre... Então tipo... Uau... Eu tô aqui... Eu faço parte disso tudo... Sabe... De vez em quando a gente esquece... Tipo... O dia a dia é muito corrido aqui... E hoje que tipo... Já acabou tudo... A gente tem aquele... Sabe... Tem... Uma espiragem... Aí... Isso me trouxe assim... A memória... De quanto foi... Dolorido... Quanto que eu também orei... Quanto eu jujuei... Quanto que foi... Difícil na época que eu não sabia o que eu queria... Assim... Se era o plano de Deus mesmo... Ou se era a minha vontade... Sabe... Então... É... É muito clichê... Mas... Oração... É... É o ponto chave... E descobrir se é isso que Deus tem pra você... Sim... Porque claro... Claro que Deus tem um seminário... Cristão... Pra todos os cristãos... Mas... Tipo... Vai ver... Ele tem um seminário lá no I Hope... I Hope... Lá na Beto... Lá no... Ou mesmo no Japão... Ou no seu país... É... Tipo... Então tipo... Descobrir... Acabou de sair do banho... Mas vai fazer um beijo com ela também... Então é isso... Tipo... Descobrir qual é a cena da vontade de Deus pra tua vida... Porque acaba que as vezes a gente... Eu entendo... Que as vezes... Muita gente tá vindo pra cá... E as vezes a gente quer... Fazer parte dessas pessoas... Mas Deus tem um lugar perfeito pra cada um de nós... E... Nunca vai ser perda de tempo vir pra cá... Porque aqui é crescimento... Mas as vezes você pode adiantar coisa na sua vida... Sei lá... Eu creio que isso é pra muita gente... Mas descobre, sabe... Seu lugar em Jesus... E pode... Não ser tão longe da sua casa... Yes... Pode ser na sua igreja... Verdade... Isso é muito importante... Tipo... É... Uma experiência minha, né... Tipo... Eu achava muito legal... Assim... As pessoas que... Da minha igreja... Iam estudar fora... E isso criou um desejo no meu coração também... Sim que era um chamado de Deus na minha vida... Mas por muito tempo eu fiquei... Em dúvida... Tipo... É... Ah... Todo mundo tá indo pra fora... Então... Acho que eu também tenho que ir... Sabe... Só que o chamado de Deus pra minha vida... É um pouquinho diferente com as outras pessoas... E muita gente começa a comparar... A gente começa a achar que o ideal é uma coisa que alguém já fez... Mas... Você não precisa seguir algo que alguém já fez... E uma... Porque você é o único especial... Deus tem um... Um plano especial pra sua vida... Como ele tem pra minha vida... Como tem pra vida dela... Eu não vou sair do Sefenai casada... Eu acho... Ela vai se formar... Nós não sabemos... Deus sabe... Deixa no ar... Pega a dica aí... Se você é varão... Meu Deus... Eu não sou ouçamento de nada também... Ela vai sair daqui... Já vai se casar... Se você se sentir tocado... É você mesmo... Nossa... Não é não... Minha filha... Eu tô profetizando aí ó... Qualquer um assim... Falava profética liberada nesse vídeo... Vé... Vé... Esse vídeo tá ficando enorme... Vamos terminar de ler... Mas é isso... Deixa que você ver que entendeu... O próximo... É quando... Ela quer sair daqui casada... Essa é... Era a maior dica... Ah... Não... Só tem mais... Três... Seis meses... Sei lá... Quando Megumi e Nena... Vocês vão vir para o Japão... Gente... Só convidar que nós vai... Sim... A Megumi já mora lá... Então não precisa convidar ela não tá... Só me convida mesmo... Convidei eu também... Não... De fazer uma... De Jesus... Alguma coisa... Vocês vão saber se vocês... Uma tour... Uma tour do Japão... Olhem... Então a gente tá orando... A gente vai se formar... E Deus sabe de todas as coisas... Vai ser muito lindo... Isso que é bom de ser... A gente se encontra... E eu já sei cantar... Em japonês... Verdade... Viu? Eu não sei cantar em japonês... É a música da Laura em japonês... É... Eu esqueci... Mas ela sabe cantar também... Eu ensinei pra ela... Ah... Mas é isso... O que que eu quero começar? Meia noite? Meia noite e oito... A próxima e a última... É... Fazem um cover do Dancing on the Grave... Gente... Essa música é um show aqui... A gente ama essa música... De verdade... Vai lá... Vamos fazer um cover... Você tem que cantar comigo... Eu não sei muito dessa música... I'm dancing on the grave... That won't help me now... I'm dancing on the chains... That I laid on the ground... I'm dancing on the dark... I'm lighting up the night... And your joy becomes a heaven... And I'm here to fight... Hey! Uh... Uh... I'm here to fight... 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 Tchau gente! Mandem mais perguntas... Mande mais blogueiras... E ganhar dinheiro no Youtube... Tchau!